Salmos do dia, diariamente um salmo bíblico para inspirar e melhorar o seu dia. Seja bem-vindo entre nós, Jesus. Segunda, 30 de novembro de 2020. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Tristeza de morte me cercaram e torrentes da impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça. E da sua boca saiu fogo que consumia carvões e se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu. E a escuridão estava debaixo de seus pés. E montou um querubim. E voou. Sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão. Das águas e das nuvens do céu. Ao resplendê-lo. Resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam. E a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus. O Altíssimo levantou a sua voz. E ouve saraiva e brasas de fogo. Mandou as suas setas e as espalhou. Multiplicou raios e os desbarratou. Então foram vistas as profundezas das águas. E foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão. Senhor, ao sopro das tuas narinas. Enviou desde o alto. E me tomou. Tirou-me das muitas águas. Livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam. Pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para o lugar espaçoso. Livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça. Retribuiu-me a pureza das minhas mãos. Porque guardei os caminhos do Senhor. E não me apartei impiamente do meu Deus. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim. E não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante Ele. E guardei-me da minha iniquidade. Assim que retribuiu-me o Senhor conforme a minha justiça. Conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno. E com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro. E com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo aflito. E abaterás os olhos altivos. Porque tu acenderás a minha cadeia. Ó Senhor, meu Deus, iluminarás minhas trevas. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa. Com o meu Deus soltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me incinge, dê força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas. E põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra. De sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deixe o escudo da salvação. A tua mão direita me susteve. E a tua mão cindão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim. De maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos. Eu os alcancei. Não voltei senão depois de eu os ter consumido. Atravessei-vos de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Fizeste-a bater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos. Para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve em quem os livraste. Até ao Senhor. Mas ele não lhes respondeu. Então me ousei como o pó diante do vento. Deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo. Me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. E ouvindo a minha voz, me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive. O bendito seja o meu rocheiro. Exaltado seja o Deus de minha salvação. É que Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim. Que me livra de meus inimigos. Sim, do mais alto a sobre os que se levanta contra mim. Que me livras do homem violento. Assim que é, ó Senhor. Te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Pois engrandece a salvação do seu rei. E usa de benignidade com seu gênio. Com Davi e com sua semente para sempre. Salmos, capítulo 18. Amém e graças a Deus. Projeta a marca da promessa. Junte-se a nossa família. Mensagens de fé e esperança todos os dias. Compartilhe o nosso trabalho com todos os seus amigos, familiares e grupos WhatsApp. Deus está interessado na sua dor. Shalom. Shalom. Shalom.